E aí galerinha, aqui é Mifpr e hoje eu vou estragar mais uma peça aí no canal do Dragon Ball Super Brawly Full Power, essa peça aí da SHF Guards Bandai, não é o primeiro Brawly do canal, já tinha feito o review do Armored Brawly ou Brawly Ikari, vamos dar uma olhadinha aqui nele, na caixa, aqui do lado roxo, né, predomina roxo, dá para ver as poses dele aqui, as poses aqui atrás, Godita, a peça não é lacrada minha, já tinha vindo também no expositor, mas vou fazer o review, a pedidos, vou mostrar aqui o, outra caixa aqui como exemplo, é a caixa do Godita, é mais estreita, atenção, esse aqui é o padrão da SHF Guards, esse tamanho do Godita, a caixa do Godita, a do Brawly Full Power é bruta, olha só isso, bem maior, bem mais larga, bicho é bruto, hein, só posso te adiantar isso, bicho é bruto, vamos lá para a caixa dele aqui, em detalhes, o monstro ali dentro ali, o malol tá cagado, dane-se, Brawly Full Power, vamos lá, vamos lá, abrir a caixa logo, sem mais delongas, onde eu caber isso aqui, gente, então, abre aqui do lado, vocês abrem aqui, puxa a criança, e deixa a caixa aqui atrás, caixa aberta, bonita, caixa dele, bem bonita, vou tirar logo esse blister aqui, vou mostrar logo a peça, aí tá aí o Brawly no blister dele, as duas faces que acompanham ele, mais as quatro mãos, bicho é bruto, hein, vou já pegar aqui a mão, mostrar os extras dele, vou mostrar os extras dele aqui, tem mão espalmada, aqui, tem umas quatro mãos que vêm com ele, né, mas as duas ali, tipo, em fechado, deixa eu, mão espalmada aqui, aberta, as mãos aqui, ó, a mão dele é grande demais, é bem grande, eu não recordo, eu não tenho, dizem que o Super Bowl também é bem grande, né, o Brawly antigo também, essa peça é gigante, deixa eu tirar logo ele aqui do blister, mostrando agora os rostos dele, deixa eu ver se o blister aqui, e pronto, tá, vou tirar logo os rostos dele aqui, pra facilitar, tá aqui os três rostos dele, vou mostrar aqui, cara emburrada, pupila já estourada, arregaçada, cicatriz, cicatriz aqui, sombreamento, nossa, pra ver o capricho que a Bandai teve aqui, ó, muito fiel o Brawly, muito, outro rosto aqui também, gritando, ele surtado, né, as cores de rosto são muito boas, olha, cicatriz também, coloca, isso, sombreamento aqui, tá perfeito, muito bem feito, essa peça tem muito sombreamento, muito bem feita ela, e aqui o polêmico, o rosto do Brawly, o pessoal já reclamou bastante, já vi gente reclamando, já vi esse rostos dele estar sorrindo, a cara de sádico, e o Brawly, quando ele tá assim, se for o pau, ele não fica assim, ele não dá esse sorriso, na verdade, desde a porrada dele, começa com o Verdi, ele tá no filme, ele não dá mais sorriso, enfim, a cara da mais homenagem, é o Brawly antigo, né, o Brawly antigo, tinha essa cara de sádico, então, acho que vale a pena, eu gosto muito desse rosto, acho ele muito, 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 muito top, muito foda, tá, nível de detalhes, absurdo, pegamos seus extras, agora vou botar um rosto aqui já, um rosto surtado aqui nele mesmo, Brawly completo, inclusive tá ele aqui, é, inteirinho, dá pra ver que o nível de detalhes, é absurdo, absurdo, sombreamento, sombras, cor, cicatrizes, ele é proporcional, ele não é desproporcional, igual o Brawly antigo, ele era bem desproporcional, tinha, o Brawly tudo, e isso tá bem dividido, né, ele, ele tá bem dividido, e, não é aquela coisa, é bruto, é pesado, o Action é bem pesado, ele não é oco, e não é desproporcional, você vê que, tem um padrão aqui, é legal, não incomoda, a vista, muito pelo contrário, né, muito top isso aqui, olha isso, tem as duas mãos fechadas dele, e o detalhe da mão também, é bem absurdo, essa peça aqui, do Dragon Ball, acredito que seja, eu acho que é minha favorita, e aqui, olha isso, tá, sem mais delongas, vamos lá, articulações agora, cabeça, ela, mexe aqui, tranquilo, não tem problema algum, pescoço também, tem um ponto de articulação, pescoço também, dá pra ver aqui, é, o ombro dele sobe, bíceps, bíceps, o bíceps não gira, devido ao mesmo problema, do outro Brawly, que é a questão de, ser bem parrudo, então, não passo, mas, vai fazer bastante coisa, é, tem dois pontos de articulação aqui, no, no cotovelo, bem grande, bem bruto, a mão, baixo, pra cima, gira, tem problema, tem dois pontos de articulação, também, no peito, embaixo, aqui na cintura, no peito, gira, pra baixo, pra cima, é, a mesma coisa do outro Brawly, como já visto aqui no canal, é de borracha, então, pra fazer, dá pra abrir as pernas aqui, pra frente, né, não vai ter problema com a articulação, a coxa ali, mexe, gira, tem dois pontos de articulação aqui no joelho também, o pé, é de white ball, então, gira, pra baixo, pra cima, é bem de boa a articulação desse gole, é perfeita, é de melhores, é a articulação dos novos também, né, como ele não tem armadura, não tem nada, ele tem blusa aqui, então, fica bem, fica bem à vontade, é um, é um action bem fácil de posear, bom, vou voltar aqui agora com a pose dele, vou fazer o, vou dar o veredito, não tem muito mais o que mostrar, até troquei a mão dele aqui, é borracha, ele é plástico, é bem duro, ele é, ele não é, aquela coisa, não pode dizer assim, oco, né, é pesado, é bem pesado, é bem robusto, cabelo, dá pra ver o sombreamento aqui no cabelo, enfim, dá pra ver o sombreamento aqui do cabelo, o cabelo é esverdeado, principalmente a mesma cor disso aqui, um pouco mais metalizado, é, como também é feito esse Broly, esse Broly é, esse Broly é uma obra de arte da Bandai, como pode dizer, perfeito, perfeito, vou botar na pose aqui, vou botar um outro, um outro padrão da SH, pra mostrar a diferença de tamanho, e vamos pro veredito, bom, agora o Broly tá aí devidamente poseado, do lado do Godita, pra ter uma noção de escala, e então, eu posso falar dessa peça, é o seguinte, é uma das minhas peças favoritas, se não for favorita da SH, que eu tenho de Dragon Ball, essa peça é fantástica, é muito bonita, o nível de detalhe é absurdo, o único problema dela, o único defeito, é a questão dos extras, vem muita pouca coisa, e ela tem um preço maior, do que as outras, devido ao tamanho, uma peça, bastante requisitada, então, tipo, o preço é lá em cima, o pessoal gosta muito desse Broly, então, o preço dele é bem caro, é, inclusive, algumas peças desse set, já subiram o valor, o caso do Vegeta, o Blue, o Vegeta Blue do filme, subiu bastante, e tá até raro de achar ele, eu consegui a tempo meu, é, mas voltando a falar aqui, do Broly, a escala dele, é certa, em comparação aos outros, ele é maior, tem que ser, ele inclusive, é maior que o Ikari, eu posso fazer até um vídeo comparativo, se a galera pedir, dele com o Armored, o Broly, ou o Ikari, e o Full Power, mostrar qual é o meu favorito, se bem que, nesse vídeo, eu deixei bem claro já, né, mas não é assim, se quiser ver as comparações, as diferenças de um para o outro, mais, mais perto assim, no vídeo, eu posso fazer assim, se tiver pedido, eu faço a comparação do, do Ikari com o Full Power, enfim, entretanto, essa peça aí, pra mim, é muito, muito bonita, o livro de detalhes é absurdo, esse Broly, é monstro demais, não é desproporcional, não é mesmo, não incomoda, é uma peça muito imponente, na coleção, talvez seja a mais imponente, que eu tenho ali, Dragon Ball, esse Broly aí, pra mim, é uma obra-prima da Bandai, a Bandai se superou aqui, nesse Broly, na questão de Dragon Ball, tem uma peça, se a gente tem problema de rosto, de sombreamento, essa não tem, essa é perfeita, o rosto do Broly aqui, dá pra ver que é ele, então, a articulação são 10, a sombreamento tá perfeita, o design dele é muito, muito top, muito mesmo, que peça, que peça fantástica, enfim, vou botar aí o meu Instagram, aqui embaixo, fica a minha recomendação, dessa peça, me sigam lá no Instagram, no Facebook, deixa o like aí, se inscreva no canal, se puder compartilhar o vídeo, agradeço bastante, e é isso aí galera, me diz aí no comentário aí, o que vocês acharam desse Broly, espero que tenham gostado, é isso aí galera, um valeu, até a próxima. Tchau! 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri